Presidente, com licença. Posso lhe dar um abraço por essa conquista maravilhosa do Brasil. Afinal de contas, agora nós somos sede das Olimpíadas de 2016. O que antes era um sonho, agora passou a ser uma grande realidade. Posso sentar aqui, presidente? Por favor. Prazer. Presidente, eu vibrei muito, porque desde a madrugada eu fiquei assistindo tudo aquilo e de repente, quando anunciaram que ficou para a final Brasil e Brasil, obviamente Rio de Janeiro e Madrid, eu fiquei olhando, eu já estava nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas, porque nós tínhamos que repercutir imediatamente o fato, e nós estávamos com a televisão na frente. E eu fiquei me questionando, se ele disser que for Madrid, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e eu digo, se ele tiver que falar Madrid, ele vai permanecer com a boca fechada. Se ele falar do Rio de Janeiro, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque ninguém pode... Madrid tem que comprimir para fazer. E eu fiquei olhando para ele, e ele pega aquele envelope, vira, e quando ele fez, abriu a boca, eu disse, não, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Presidente, são poucos os estados que têm o privilégio de ter um dirigente como o senhor. Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, presidente da Confederação Sul-Americana, presidente do Ibero-Americano, assento na IAAF, que é a mater de todo o atletismo mundial, e poucos daqueles que estavam lá, que têm uma história para ser contada. Porque os políticos, e a gente tem que tirar os méritos deles, quando eu falo políticos, eles foram lá, conduzidos pelos votos, e fizeram o seu trabalho. A gente tem que aplaudir o prefeito, o governador, mas sobretudo o presidente da República, Inácio Lula da Silva, que diz, eu sou corinthiano, já tem uma história para contar. Tivemos o Pan-Americano, a Copa do Mundo, e agora, evidentemente, aquilo que vai coroar o Brasil inteiro, representando a América do Sul, que é exatamente as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O tempo passou, já são mais de sete dias, eu tenho a impressão que agora, a emoção já não é tanta em cima da razão. E é por isso que nós estamos aqui, porque o senhor estava lá, e o senhor tem uma história, que eu conheço muito bem, começou lá pelos anos 60. Se hoje o Nuzma é o presidente do Comitê Olímpico, que a gente rende homenagens, ele deve muito, exatamente, o seu trabalho. E eu sou testemunho disso. Eu nunca me esqueço, quando o Nuzma era candidato a presidente da Confederação Brasileira, para derrubar aquela dinastia do Roberto Calçada, nós estávamos jogando, né, na quadra do Olímpico Cúbico, quando ele chegou, acompanhado do senhor. Daí pra frente, é uma história longa pra ser contada, não é? Sem razão que ele foi eleito presidente da Confederação, que o senhor foi vice-presidente, depois veio pro atletismo, ele foi pro Comitê Olímpico, e aqui a gente tem que tirar o chapéu pra ele, porque realmente é um batalhador, e conseguiu. Afinal de contas, essa vitória não é só do Brasil, é da América do Sul. E eu pergunto, presidente, o senhor que estava lá, um dos poucos, um dos poucos presidentes que estava lá, se não o único presidente que estava lá, como é que o senhor vivenciou todos esses instantes? Porque eu sei que essa sua labuta não foi só naquele momento, não. Ele já veio de algum tempo. Eu vi muito bem, quando o Búbica aqui veio convidado, quando veio aqui o Sebastião Kohl, nas comemorações bonitas dos 90 anos da Constituição da Átria, e o presidente da IAF, pessoas importantes, que estavam do seu lado, que só estavam do lado deles, e com certeza tiveram um papel determinante nisso. E tudo isso aconteceu porque o senhor trabalhou, porque o senhor estava lá, porque o senhor nos deixa muito orgulhoso de ser um amazonense que serve o Brasil, sobretudo nessa coisa fantástica que é o esporte. Presidente, o que o senhor pode dizer agora? Eu queria, Arnaldo, que nós temos uma trajetória conjunta no esporte, que começou em 1967, quando eu fui eleito presidente da Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade da Amazônia. E já formamos uma bela parceria com muitos outros desportistas. Não havia, naquela altura, um curso superior de educação física no Amazonas. Nós lutávamos com dificuldades enormes. Não havia um único ginásio coberto em Manaus. Eram todas quadras abertas. Até que no Sesc, em frente à minha casa, na rua Henrique Martins, se criou o primeiro ginásio coberto em Manaus. E ali nós começamos um trabalho conjunto no vôleibol e chegamos às maiores vitórias, derrotando os principais estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em momentos extraordinários. Tivemos um atleta como capitão da seleção brasileira, a primeira conquista do Brasil no vôleibol em eventos internacionais, e foi terceiro lugar nos campeonatos mundiais de juvenis. Paulo Avelino, filho, o nosso estimado Paulinho, que era o capitão da seleção brasileira, o levantador oficial. O William era o substituto do Paulinho, era o banco do Paulinho. O Paulinho casou cedo e acabou deixando o esporte. Mas, como ele, outros atletas vieram e que enalteceram o Amazonas. Muito obrigado. Obrigado.